Deus ouve o pedido dos pobres. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando no lado de fora. Então apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor. Estava de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada e, desde o ventre materno, ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, Zacarias perguntou ao anjo, Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e Ele me mandou dar esta boa notícia para você. Eis que você vai ficar mútuo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mútuo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Agora, Deus ouve o pedido dos pobres. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 25. Agora ouça o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral da editora Paulos. Lucas 1, 5 a 25. A esterilidade e velhice marcam a vida desse casal justo e o tornam objeto de humilhação pública. Zacarias e Isabel representam a comunidade dos pobres e oprimidos que dependem de Deus. Deus se volta para esses pobres. Deles nascerá João, o último profeta da antiga aliança. João abrirá o caminho para a chegada do Messias que iniciará a história da libertação dos pobres. Se gostou deste vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, daí 19 às 20 horas. Espiritualidade, música, literatura, política, amor, teatro, cinema, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida, obrigado pela função. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.